Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E esse vídeo vai especialmente para o Tiago, do canal Verdades Secretas, para o Adriano Araújo, Clique News, Comentando Em e Video Show. Todos estão autorizados a reproduzir trechos, a falar sobre o assunto, porque é um assunto muito importante e muito particular. Quando eu estive no hotel com o Márcio, eu cheguei, visitei o hotel com a dona Luísa, foi onde ela me mostrou o GPS, estava todo o pessoal da família da Lucilene lá, e nós estávamos conversando, esperando a Márcia, que a Márcia não tinha chegado ainda. A Márcia estava um pouquinho atrasada. Quando a Márcia chegou, o Márcio imediatamente pegou na mão dela, e todo mundo ficou ouvindo o que ele falava para ela. Ele falou da Lucilene, da falta que a Lucilene estava sentindo dela, de toda a tristeza que ela passou, e falou coisas que só a família sabia. Eu não sabia também. Então, como eu estava presente, eu ouvi a conversa. E eu liguei para a Márcia, esse final de semana, para conversar com ela, e pedi autorização a ela, porque, na realidade, são três Márcias, né? É Márcio, Márcia, Márcio de São Paulo, Márcia de Descalvado e Márcia de São Carlos. Três Márcias. Por que será? Coincidência, né? Enfim, falei, Márcia, você me autoriza a falar sobre tal trecho da conversa? Porque era uma conversa particular, eu não posso divulgá-la sem a sua autorização. Ela falou, autorizo, pode divulgar. Então, eu estou divulgando aqui no meu canal e para todos os canais também, que comentem sobre a Rádio Butterfly e falem sobre essa notícia, que é uma notícia inédita. De tudo que o Márcio falou para a Márcia, nesse encontro que todos tiveram no hotel, inclusive eu, como imprensa, ele disse o seguinte, Márcia, você corre perigo. E eu percebi que, quando ele falou isso para ela, ele ficou o tempo todo segurando na mão dela. Eu percebi que ela ficou abalada. Ela ficou preocupada. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Qualquer pessoa ficaria preocupada. Mesmo que fosse até uma pessoa da polícia, ficaria preocupada, porque a gente não sabe que perigo é esse e se é um perigo que vai vir do mesmo lugar que veio da Lucilene. Esse é o motivo. Ele só falou isso. Márcia, cuidado. Você está correndo perigo. E a Márcia está tomando todos os cuidados. E a Márcia ficou preocupada. Mas ela me disse e disse a todos que não vai desistir de tudo que ela fez até agora com a família, jamais. A Márcia é uma guerreira, uma batalhadora. E ela informa à imprensa. Ela não dá só notícias para a Rádio Butterfly, não. Ela dá para todos os canais que estão aí falando a respeito do caso da Lucilene. Então, eu quero pedir a todos os canais que divulguem essa notícia, porque não pode absolutamente, de forma nenhuma, acontecer nada com ela. E isso é muito grave e muito importante. Divulguem, falem nos seus canais a respeito disso, porque a nossa Márcia tem que continuar com a gente durante toda a vida dela e toda a imprensa junto aí para divulgar o caso da Lucilene. Qualquer novidade que chegue até a rádio, até o nosso canal de imprensa, será divulgado aqui para vocês. Para quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho